O Sorridentes hoje é a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina. A gente está no segmento de franquia já há quatro anos. Hoje nós temos 170 franquias, de um total de 123 já em operação. Nossa meta é chegar em 2013 com 200 clínicas em operação. O investimento varia de 300 a 400 mil reais, depende muito das características do imóvel. O tempo do retorno é de 24 a 36 meses, mas nós já tivemos clínicas que teve o seu retorno em oito meses. O mercado odontológico é um mercado em bastante ascensão no Brasil. O Brasil, infelizmente, tem uma quantidade bastante grande de dentistas e automaticamente uma quantidade bastante grande de pessoas que necessitam de tratamentos odontológicos. 88% da população não tem nenhum tipo de assistência odontológica. Então, é um mercado bastante promissor aí para o nosso setor. A Sorridentes, ela dá um suporte bastante diferenciado em relação às outras franquias. O Royalty, em relação ao que é cobrado, que hoje é 6%, e ao suporte técnico, o suporte operacional, é um suporte bastante justo. E é um negócio onde o franqueado não vai ficar sozinho. Mesmo ele não sendo dentista, ele vai ter todo o suporte para tocar esse negócio. Sorridentes é a maior empresa de odontologia e é uma empresa preocupada com a saúde do cliente. É uma empresa calçada em quatro pilares, que é acesso, conforto, conveniência e qualidade. Então, é um diferencial que a gente quer dar para a população que não tem odontologia como prioridade. A dica está no empreendedor, ele tem que estudar bem o que ele quer, ver todas as possibilidades, ver a seriedade da empresa, ver se é uma empresa sustentável e acreditar no projeto. Obrigado. 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 Obrigado.